Música Tomar com peças pelo chão Mesmo assim eu fui na luta do lugar Eu quis pagar pra ver Aonde leva essa loucura? Qual é a mágica do sistema? Onde estavam as águas lindas? E quem disse que era os poemas? Afinal de tudo, o que nos trouxe a cante? Pelo amor, talvez nem os dois Só que a próxima passa pela praça e já foi Já foi Pelo amor, talvez nem os dois Eu quis pagar pra ver Aonde leva essa loucura? Qual é a mágica do sistema? Onde estava as armas químicas? E quem disse que era os poemas? O que nos trouxe até aqui? Mas eu não fui muito bem Como se fosse amanhã Uuuuh Quem prometeu que se cansa em paz Uuuuh Mas sombra depois dos poemas? Uuuuh E quem ficou pedindo mais e mais e mais e mais? E quem ficou pedindo mais e 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 Muito obrigado!